Aqui em frente. Tem que virar uma boleta do caralho. Liga as negras aqui para o meu canal. Onde é que nós estamos pai agora? Onde nós estamos? Como é que chama aqui? Para o pessoal saber. Carregada. Carregada. Vamos virar para a condenação Algarve. João Rodrigues. Não sei. A 10. Ah e são estradas aqui. Oh chefe. Tenho que cortar esta parte. Tenho que cortar esta parte do vídeo. O pessoal conduzindo a virar toda a bola. Não sei. Olha o que vou falar. Aqui é o que passa agora a ponte das Ilhas. Não é? Não é? Olha pessoal a ponte das Ilhas. Quantos quilómetros é que tem pai? Esta ponte? Não sei. A gente não mudou. 10 quilómetros. Abaixo está aqui a manter 17. 37 quilómetros. Vamos ver quantos quilómetros tem esta ponte. Estamos a ponte mas não atravessa rio nenhum. Atravessa rio. Atravessa rio. Atravessa rio-tejo mas onde ele é estreito. Mas aqui já começa a ponte aqui. Já começou talvez. Já começou lá atrás. Já passou lá atrás. Isso é uma fábrica de que pai? Era uma fábrica. É mas agora é uma fábrica de qualquer coisa. Fazer queijo novelha. Fazer queijo novelha. E era. Estamos a passar aqui o rio-tejo. Para quem não conhece o rio-tejo. Ele nasce na Espanha. E vai morrer, digamos assim. No oceano Atlântico. Em Lisboa. Quem quiser conhecer Lisboa. Pode dar uma vistologia aí no meu canal. Que eu tenho aí. O vídeo do turismo. Que fará sobre Lisboa. É lá para baixo que tem a ponte baixo da gama. E a 27 de Abril. Também da volta. Vamos ver quantos quilates aqui já tem. Vamos ver quantos quilates aqui já tem. Olha aqui vejo quantos quilates está o precedente. E a estreia? Ah, eu também. Estava uma vez aí em cima. Estava andando em Espanha. Pessoal, esta zona aqui chama-se... Zona da... Estas chamam-se de Lisírias. Aqui tudo plantação de arroz. A maior parte. Plantação de arroz. Ah, ultimamente tem o outro. Nós ainda estamos na ponte. Pois é. Olha onde é que a ponte está a acabar. Ainda faltam uns 4 ou 5 quilates. Vamos ver. Já tem 5 quilometros feitos. Já fizemos 5. Se fizer 5 faz 10. Vamos ver. É isso pessoal. Estamos já agora aqui. Acabou a ponte. Acabou agora mesmo. Quando eu liguei o vídeo. Vinha detraído. Tem 11 quilometros e meio. Pronto. 11 quilometros e meio. Que eu tenho meio quilometro. Para atravessar o rio. E o resto é... É tudo sobre terra. Mas é uma ponte. Porto Alto. Agora a gente vai se tirar aqui para Benoventes. Agora correia a Porto Alto. Vamos fazer a segunda descarga. Ah, eu já disse isso, acabamos de passar na famosa ponte, conhecida como a Ponte das Lesírias, porque, por ser a zona das Lesírias, é que não deixaram fazer outra estrada sobre a terra, tiveram que fazer por ponte, mas apostava de ter mais uns troquitos ao bolso, mas isso pronto, a gente não tem nada a ver com isso, e vamos fazer agora a segunda descarta, a conta de paletes é o que vai ser agora pai, vamos chegar a conta de paletes agora, sete paletes agora, ficar mais levezinhos um pouco, fica para ver o bicho ao puxar vazio, pouco carregado, também puxa, não tem roncozinho para a gente ouvir, . . . . . . . . . Dá pra sentir o trama aí, hein? Dá pra sentir a potência Eje, escapo livre Escapo livre, não é? Nossa válpula, escapo livre M8 pessoal M8 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 Diga lá pai, qual é a sensação do barulhinho aí da potência? Hã? Pode falar António mesmo Lá vai o quarto aí Lá eu o quarto aí que decorava agora A coisa boa de se ouvir E assim chegamos agora aqui ao destino Vamos agora fazer isso quando ele descarga Opa lá Lá se vai desustar lá móvel do meu pai O puto está a fazer aquela aqui ó Está a dar comida ao cão? Oi Pois, pois Vamos lá Tchau 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 Tchau